Olá, boa noite. O documento Verdade foi até Cuba, ver de perto as mudanças que o país atravessa. Você vai saber o que o povo espera do futuro após a reaproximação com os Estados Unidos. Vamos conhecer a rotina dos habitantes da capital Havana, as moradias fornecidas pelo governo, como funciona a iniciativa privada num país socialista e a medicina que salva vidas ao redor do mundo. Para começar, os repórteres Mauro Talleyferro e Gabriel Gravina mostram um pouco do jeitinho cubano de se adaptar às dificuldades de uma economia que parou no século passado. Tudo o que você já ouviu falar sobre Cuba provavelmente é verdade. É verdade que visitar a capital Havana parece uma viagem no tempo, uma volta à primeira metade do século passado ou mesmo antes. Um museu a céu aberto, com casarões, edifícios e monumentos. Os estilos se misturam. A decadência, o desgaste e o abandono são as características em comum. É verdade que entre recursos escassos, há sorrisos e simpatia de sobra. Existem amplas e arborizadas avenidas sem qualquer arranha-céu. O calor latino do verão, quase 40 graus. As filas para tomar o sorvete com preço subsidiado pelo Estado. E quando o sol vai baixando, o Malecón, a Avenida Beira Mar, é o ponto de encontro da cidade. É verdade também que a frota de veículos, em grande parte, foi fabricada nos anos 50 do século XX e segue rodando bravamente. Muitos desses carros viraram táxis, que os cubanos compartilham como se fossem lotações. Se o destino dos passageiros coincidir, é só embarcar até não caber mais ninguém. Manter esses poçantes na ativa requer dedicação e carinho. Joel capricha no brilho. O Dodge 54 pertenceu ao avô e ao pai dele. E agora transporta turistas. O dono garante que é tudo original, inclusive o motor. Sim, o original é completo. Tudo, tudo? Todo. Motor, carro, tudo. Tudo original. Carro clássico aqui, nos gusta muito tenerlo aqui. Seu librado Pérez não pode dizer o mesmo em relação às peças do Chevrolet 53 conversível que a filha dele usa também para levar turistas. Vez ou outra, o aposentado tem que dar um jeitinho para o carro não parar. Um exemplo de como é que se improvisa para consertar um carro aqui em Cuba, olha o que o seu librado fez. O motor é original, é do carro mesmo, mas algumas peças foram se desgastando. O que ele fez? O carburador, por exemplo, saiu de um outro carro, um modelo russo. Esse filtro para gasolina também saiu de um carro russo. Mas essa pecinha aqui foi improvisada pelo seu librado, saiu de uma pia. Ele deu um jeitinho, conseguiu soldar algumas partes aqui e assim o carro está funcionando e anda pela cidade toda. Como você faz para arreglar os coches aqui em Cuba? Temos que inventar peças, tirar de outros equipamentos e resolver o problema. Somos cubanos, temos muitas necessidades devido ao bloqueio. E então temos que inventar. As peças de reposição são proibidas de entrar no país, então temos que resolver. Os cubanos são assim, resolvemos os problemas diante das dificuldades. E no final, o carro funciona. Velho, mas funciona. Sim, funciona. Velho, mas funciona. Envelhecido, mas ainda funcionando. O que vale para os veículos, vale para o país inteiro. Assim como os carros, Cuba encanta quem a olha de fora. E assim como os carros, resiste. Principalmente pela capacidade de improviso de seu povo. Esses carrões aqui dizem muito da capacidade dos cubanos de se adaptarem às dificuldades. O que poderia ser uma frota envelhecida é usada pelo seu charme para o ganha-pão de muita gente. Principalmente, olha aqui, no transporte de turistas. Os turistas adoram o passeio nos carrões cubanos. Os carros que hoje levam os turistas para passear também contam um pedaço da história do país. Nos anos 50, quando os veículos foram importados dos Estados Unidos, os americanos eram aliados do ditador cubano Fulgêncio Batista. A elite cubana exportava açúcar e vivia com luxo. Companhias americanas dominavam a economia. Enquanto isso, a maioria da população, pobre, desempregada e analfabeta, era reprimida com violência. Como reação, guerrilheiros passaram a combater as tropas de Batista. E em 1959, o grupo comandado por Ernesto Che Guevara e pelos irmãos Raul e Fidel Castro tomou o poder. Ex-integrantes da ditadura foram fuzilados, empresas e propriedades rurais nacionalizadas. O novo governo realizou uma reforma agrária, instituiu saúde e educação gratuitas e, ao se declarar socialista, aproximou-se da antiga União Soviética, adversária dos Estados Unidos. Os americanos romperam relações diplomáticas com a ilha e proibiram seus cidadãos e empresas de fazer negócios com Cuba. Esse embargo já dura 55 anos. Hoje, é ele que impede, por exemplo, a chegada de peças de reposição originais para os carros antigos. Os americanos imaginavam que, estrangulando a economia, forçariam a mudanças na política e até derrubariam o regime. Só que, mais de meio século depois, Cuba continua sendo um país socialista e com os irmãos Castro no poder. A estratégia do embargo fracassou na política, mas deixou sequelas graves na economia. As Nações Unidas condenam seguidamente o embargo que o governo cubano chama de bloqueio por manter a infraestrutura e a tecnologia no país atrasadas. Ao longo desses 55 anos, Cuba perdeu a vantagem estratégica de estar apenas 150 quilômetros da maior economia do mundo. As relações comerciais passaram a se concentrar na Europa, Rússia e China com o frete mais caro. O acesso aos bancos e ao crédito no mercado internacional ficou restrito. Enquanto isso, nos Estados Unidos, a manutenção do embargo foi usada para agradar os dissidentes cubanos que se instalaram na Flórida, um estado que costuma decidir eleições presidenciais no país. Mais de meio século se passou e, entre os exilados cubanos e seus descendentes, ainda há resistência em relação a reatar laços com o regime castrista. Isto é uma infâmia da administração socialista do comandante Obama, de buscar vínculo, associação, participação com o regime terrorista de Havana. Não estou de acordo. Estaria de acordo se fosse um país livre, sem os Castro. Um país onde as liberdades civis se demonstrassem e onde não houvesse presos políticos. Povo cubano, nunca esperem nada dessas negociações, porque para o regime de Havana, tudo o que importa é se manter no poder. Vocês não importam. Eles querem que vocês estejam passando fome e necessidade. Querem que vocês fujam em balsas. Como eu fugi? Hoje, no entanto, os descontentes são minoria no Estado. O empresário cubano Hugo Câncio era adolescente quando a família mudou para a Flórida. Hoje, ele vive em Miami, mas mantém negócios na área de comunicação nos dois países e se prepara para investir em turismo. Hugo vê uma nova mentalidade de lado a lado. Durante muitos anos, se repetiu a uma geração que os principais problemas deste país eram produto do embargo americano e das gestões políticas da comunidade exilada, que já foi chamada de máfia de Miami. Mas agora entende-se que a responsabilidade de implementar as melhorias em Cuba é do próprio Estado cubano. E isso é estimulante. Independentemente do fim do embargo, a mudança mais importante, que não depende de nenhum governo, é a mudança de mentalidade. Por outro lado, Miami também mudou completamente. Muitos do que apoiaram a política equivocada dos Estados Unidos mudaram de opinião. É hora de nos unirmos, como cubanos, e ajudarmos a reconstruir nosso país. Reconstruir é um verbo que Cuba terá de conjugar literalmente e o mais rápido possível. Com a Revolução, os casarões do centro de Havana foram destinados à moradia popular. Hoje, degradados são como os nossos cortiços, cada um subdividido entre muitas famílias. E a falta de elevador, que leva esta senhora a usar uma corda para içar a sacola, é o menor dos problemas. Visitamos este pequeno edifício a convite do taxista Pedro. O improviso na estrutura do prédio salta aos olhos. O encanamento e a fiação elétrica estão expostos. Lá vivem a sogra de Pedro e mais quatro pessoas. Dona Virgínia Benites é costureira e nos mostra o pequeno compartimento onde mora há 51 anos. Aqui para cima fica o dormitório da casa. A gente tem até uma certa dificuldade em subir porque a escada é bem íngreme. Aqui tem um rapaz dormindo, vamos falar baixinho. E aqui tem mais uma, duas camas para cá, uma cadeira. E aqui algumas cômodas e armários para as pessoas guardarem aqui suas roupas e pertences. São 20 metros quadrados no total e este piso aqui é de madeira. A gente percebe que isto aqui foi construído para que eles tivessem mais espaço para poder fazer aqui, para aproveitar todo o espaço, não é isso? Para poder fazer os dormitórios aqui em cima. A estrutura de nós, quando caiu este edifício, lhe afetou mais. Ela está contando que desde 1985 eles esperam para que este apartamento novo deles saia. Só que agora a situação ficou um pouco mais urgente porque há cinco anos este edifício aqui ao lado caiu e afetou a estrutura do edifício que nós estamos agora. Então eles estão com mais pressa para que o apartamento novo deles saia. Tem rachaduras, rachaduras, infiltração de água também, de líquido ou não? Sim, quando caiu muito. A gente repara, é, de fato, a gente repara que o piso aqui cedeu um pouco. Ó, se eu aperto aqui ele dá uma afundadinha ali também. Vocês estão vendo? Nós temos preparado duas vezes, mas cedeu o produto. Já consertaram duas vezes e cedeu de novo. Então a situação deles é bem urgente para que eles consigam trocar de casa rapidamente. Dona Virgínia vive como a maioria dos cubanos. O salário mensal médio no país equivale a 20 dólares, cerca de 70 reais. O Estado garante a saúde, a educação e a moradia, mesmo que em condições precárias. Ainda fornece alimentos a preços subsidiados. Em cadernetas como esta, cada trabalhador controla o que já adquiriu. Mas a variedade é pouca e a quantidade limitada. Raramente dá para um mês. As famílias precisam complementar as compras nos mercados normais, onde os preços estão subindo. A inflação tem sido estimada entre 5% e 6% ao ano. E se falta dinheiro, os cubanos vão buscar o alimento no mar. Em Havana, não é raro encontrar gente pescando no malecón. Alguns por passatempo, outros por necessidade. Os peixes saem da água com uma cor acinzentada por causa do óleo que os navios derramam. Olha como é que fica a mão de óleo que tem na água, olha só. Isso só de pegar na linha, de ir puxando a linha. Olha como fica. Mas em Cuba, nem tudo é precariedade na busca por alternativas para aumentar a renda e para fazer a economia crescer. Há uma janela aberta para mudanças e com vista para os Estados Unidos. Olha, assim como o povo cubano demonstra a capacidade de improviso no dia a dia, o governo também teve de se adaptar para manter a economia do país viva. Aos poucos, o país permitiu a abertura de pequenos negócios. E assim surgiu a primeira geração de empreendedores da Ilha Socialista. Um puxadinho, uma pequena lanchonete improvisada na garagem de casa. Uns mais simples, outros mais equipados. É assim que muitos cubanos tentam ganhar um dinheirinho extra. O regime socialista controla a economia, mas as seguidas crises que o país atravessou forçaram o governo a flexibilizar essa política, especialmente nos últimos cinco anos. Em cada grupo de dez trabalhadores cubanos, sete são empregados do Estado. Aí não é difícil imaginar que uma máquina pública assim tão inchada acabe se tornando insustentável. Por isso, o governo vem autorizando a abertura de pequenos negócios particulares, de modo, ao longo do tempo, substituir postos de trabalho estatais por empregos na iniciativa privada. Cuba tem 11 milhões de habitantes. Cerca de 5 milhões formam a força de trabalho. A taxa de desemprego no ano passado foi de 3,6%. 70% dos trabalhadores estão empregados no setor de serviços, que responde por 82% da geração de riquezas no país. A indústria e a agricultura são pouco desenvolvidas. Mais da metade das terras cultiváveis estão abandonadas. Cuba importa o 82% do alimento que consome. E para complicar, o país enfrenta neste ano a pior seca desde 1901. A ilha tem poucos rios e depende das chuvas para encher as represas. Até o final de agosto, porém, os reservatórios armazenavam apenas um terço da capacidade. A Defesa Civil adotou medidas de emergência. Em Consolação del Sur, município de uma região agrícola no oeste da ilha, caminhões pipa e tratores com tanques acoplados são usados para abastecer a população. Os moradores usam garrafas para buscar a água que não chega mais às residências. Esse homem faz até três viagens por dia. As torneiras da casa dele estão secas há um mês e meio. De modo geral, o panorama econômico gera poucas perspectivas, especialmente entre os mais jovens. Muitos, quando podem, emigram. Esses três irmãos, por exemplo, se queixam de que faltam perspectivas de trabalho no país. Mas esse cenário também levou muita gente a abrir pequenos negócios, como restaurantes, táxis e pousadas. Essas pessoas não são funcionárias do governo. Trabalham por conta própria. Por isso, são chamadas por aqui de cuentapropistas. Isabel Gonzalez é uma delas. Possui dois restaurantes, ambos neste prédio. Emprega 24 funcionários e tem lucro. Mas arca com as dificuldades de fazer parte da primeira geração de empreendedores privados do pós-revolução em Cuba. A principal dificuldade tem a ver com o abastecimento, com a adquisição da mercancia que compramos para poder ofertar o serviço. A principal dificuldade tem a ver com o abastecimento, por não contarmos com o mercado atacadista em Cuba. Temos que comprar no varejo e isso nos afeta nos preços, que seriam menores no atacado e também na falta de mercadorias, pois fazemos compras nos mesmos lugares que o resto da população. Se vai comprar por maior, devia ser um pouquinho mais baixo. São poucos os dias, nestes quatro anos, que conseguimos ter o cardápio completo. Isso me aborrece muito e aborrece o cliente também. A origem dos restaurantes particulares aqui em Cuba está nas pessoas que abriam suas próprias casas para servir refeições, às vezes até clandestinamente. Depois, quando o governo deu as permissões para os restaurantes funcionarem, as pessoas continuaram abrindo os restaurantes nas residências. Esse espaço aqui, por exemplo, era um apartamento que foi reformado e virou um restaurante. Aliás, os dois restaurantes da Isabel ficam em antigos apartamentos. Só que ela tem vizinhos aqui no prédio. A gente está indo aqui para o corredor, onde estão alguns desses apartamentos. Por exemplo, aqui está um deles, o 1A. Aqui também mora uma família. E o que a Isabel fez para não atrapalhar o pessoal, para não fazer barulho, não incomodar? Ela chamou todo mundo para trabalhar com ela no restaurante. Assim, os vizinhos ficam felizes, ela consegue fazer os restaurantes funcionarem e todos acabam bem. São causos da nova economia privada aqui em Cuba. Empreendedores como Isabel respondem hoje por 500 mil empregos no país. O Estado se beneficia com a arrecadação de impostos e o trabalhador com os salários. Por lei, o setor privado tem que remunerar melhor do que o público. Chega-se a pagar o triplo. A exigência também é maior. No setor privado se exige. Se exige que todo este vindo. No setor privado se exige que tudo esteja bem. Desde a limpeza, o uniforme, a apresentação, até a qualidade da comida e o serviço de primeira que se oferece ao cliente. Nesse outro edifício, num bairro mais afastado do centro de Havana, nós visitamos mais uma microempresária. Dona Emília Tereza, que é a cena lá do alto. Ela aluga o apartamento para turistas. Vamos então conhecer um pouquinho do apartamento. O edifício é mais antigo, não tem elevador, mas são só três lances, dá para aguentar firme. Bom dia, essa é a dona Emília Tereza, a proprietária do apartamento, que vai nos mostrar um pouquinho como é que é a casa. Podemos conhecer? Aqui está, é uma sala, sim, uma sala de estar. Um sofá, cama grande, onde pode dormir também um matrimônio, os filhos. Pois, aqui tenho minha cozinha com gás na rua, com o horno. Um fogãozinho pequeno. Um fogãozinho pequeno. Um frio aqui. Geladeira lá no fundo. Sempre água. É o quarto, temos um quarto azul aqui, todo decorado de azul. Todo. Uma cama de casal, ar-condicionado, o que no calor aqui de Havana é fundamental. Sempre muita água. Brasileiro, com água quente. Quantas pessoas, quantas pessoas no total, vamos, vamos cerrar aqui para não, fechar para não gastar água. Brasileiro agora tem neura com, com gasto de água. Quantas pessoas se podem acomodar aqui? Pode ser um matrimônio e duas pessoas mais na sala, comendo o ar natural. Por exemplo, um casal com dois filhos, conseguem se acomodar aqui. Ali tem uma varandinha. Quem está sentado ali na varanda é o Tony, que é o filho da Dona Tereza. E que ajuda a Dona Tereza a cuidar aqui do apartamento. A gente está num bairro um pouquinho afastado do centro de Havana. É uma região bem residencial e muito tranquila também. E muito tranquila. Dona Emília Tereza aluga esse imóvel há 20 anos para estrangeiros. Mas apenas há quatro está legalizada, com placa na porta e livro de registro. O filho dela, Antônio, mostra o documento que identifica os trabalhadores do setor privado. Essa aqui, então, é a carteirinha que mostra que ele está registrado pelo governo cubano, que ele tem autorização para exercer o trabalho por conta própria. O imóvel não é exatamente um cinco estrelas. Mas a diária sai por um quinto do que se paga nos melhores hotéis. Além disso, a simpatia não custa nada. Brasileiros, venham ao meu apartamento, que ela vai passar muito bem com essa cubana. Com seus negócios privados, Emília Tereza e Isabel conquistaram um padrão de vida superior ao da maioria dos cubanos. O diplomata e historiador Carlos Alzugaray concorda que as diferenças de classe já existem e devem se acentuar. Esse é um tema que está sobre a mesa, que o governo reconhece que deve lidar. Não há uma solução fácil. Mas é bom recordar que todo cidadão cubano tem uma rede de proteção social significativa em matéria de saúde, educação e serviços. Nós não estamos partindo do zero. Em Cuba, não há um consenso favorável ao capitalismo no estilo americano. O consenso é utilizar o mercado e uma planificação socialista. Estamos aprendendo com nossos erros e aprendendo a fazer as coisas de modo a não romper com as conquistas fundamentais da revolução no nosso plano social. Prêmio Nacional de Economia, o professor Joaquim Infante defende mudanças no modelo econômico da ilha que passam por uma revisão de conceitos do socialismo cubano. Nossa revolução chegou à maioridade e, nesses 50 anos, cometemos erros na gestão da economia. Tivemos muitos acertos na saúde, educação, cultura, esporte, mas na economia, não. Temos que atualizar nosso modelo econômico. Há um problema sério de produtividade, de eficiência das empresas, de produção na agricultura. Aplicamos um princípio de igualitarismo. As pessoas recebiam seus salários de acordo com suas categorias profissionais, sem levar em conta o seu nível de eficiência. Isso afeta o estímulo para trabalhar. O presidente Raul Castro já declarou que o socialismo é a igualdade de direitos e de oportunidades, mas não é a igualdade de salários. Os salários têm que estar de acordo com a eficiência. Não é a primeira vez que o regime cubano adapta seu discurso. Até os anos 90, Cuba recebia generosas injeções de recursos soviéticos. Mas o colapso da União Soviética secou a fonte e forçou o então presidente Fidel Castro a estimular a entrada de investimentos estrangeiros, o turismo e pequenos negócios particulares. Hoje, Cuba vive uma nova onda de liberalização, mas com uma enorme diferença. O recente restabelecimento das relações diplomáticas com os Estados Unidos oferece possibilidades reais de desenvolvimento econômico, mesmo na vigência do embargo. Na sua visita à Havana no mês passado, para reabrir a Embaixada Americana, o secretário de Estado americano John Kerry montou uma agenda de trabalho com o ministro das Relações Exteriores Cubano, Bruno Rodrigues. Sabemos que tem mais ou menos três categorias de temas que vamos poder conversar com os cubanos. O mais fácil para fazer progresso, achamos, vão ser temas como segurança marítima e meio ambiente, mudanças climáticas. Agora temos outros temas mais difíceis nessa segunda categoria, que seriam temas como aviação e telecomunicação. E, finalmente, nessa terceira categoria, tem temas como direitos humanos, tráfico de pessoas, que vão requerer muito trabalho. Na ilha, as expectativas variam, no conteúdo e na intensidade, mas são todas otimistas. No setor do turismo, obviamente, é o setor da tecnologia, os setores de turismo, tecnologia, agropecuária, telecomunicações, telecomunicações, bens de consumo, serão beneficiados. Estamos a 40 minutos do sul da Flórida. Por que grandes empresas de tecnologia americanas têm fábricas na China e na Índia, quando poderiam ter em Cuba, com pessoas qualificadas, inteligentes, preparadas, é algo natural? Já que se sentaram para conversar, espero que melhore muito a tecnologia informática, para que todos os cubanos que estão aqui tenham comunicação com os parentes que estão fora do país. A alimentação, sobretudo, pode melhorar. Um povo que está bloqueado não tem alimentação. A maioria do povo não tem comida, especialmente a classe mais baixa, que é a mais afetada. Com os Estados Unidos, Cuba poderá obter investimentos e tecnologia. Obama aprovou, por exemplo, licenças para materiais e telecomunicações, no momento em que Cuba está abrindo sua internet. Internet. Demorou, mas chegou. E você vai ver o que os cubanos precisam fazer para se conectar à rede. O repórter Mauro Talleyferro está aqui com a gente. Boa noite, Mauro. Boa noite, Augusto. Boa noite a todos que acompanham o Documento Verdade. Olha, Mauro, então, a internet está chegando só agora em Cuba, né? Como é que foi a sua experiência, enquanto você esteve por lá, para se conectar? Conta para a gente. Augusto, imagina você ficar oito dias sem conexão de internet. Não dá, né? A gente imagina hoje, né? Para a gente que está acostumado ali no dia a dia, é maluco isso. Porque o que acontece é o seguinte, na rua, enquanto a gente está produzindo a reportagem, se eu estou aqui no Brasil, eu vou usar a internet que está no meu celular. E lá não existe a internet 4G, 3G, isso lá não existe. Então, era uma loucura. O que eu fazia era usar o SMS, que não é internet, do celular do meu motorista. E aí eu me comunicava com a produtora nossa que estava trabalhando para a gente lá em Cuba. Só quando nós fomos fazer a reabertura da Embaixada Americana, é que foi montada uma sala de imprensa, e aí sim existia uma internet de alta qualidade. Fora isso, eu tinha internet. De manhã cedinho, logo que eu acordava, e tarde da noite, quando eu ia dormir, no hotel. Porque aí o hotel tem serviço de internet, Wi-Fi, por internet sem fio. Quer dizer, com os americanos, então, chegou a tecnologia, né, Mauro? Com os americanos, eles deram uma caprichada. E era boa, viu? Era boa a internet. Esse serviço ali da sala de imprensa era muito boa. A gente transmitiu arquivos grandes de imagens, que a gente mandou aqui para o Rede TV News. A gente transmitiu, assim, numa velocidade muito boa, muito boa mesmo. Melhor do que em muitos países da Europa, onde eu já tive. Quer dizer, na rede local, então, tem essa diferença para os turistas e para os locais, né? Existe, mas essa diferença, ela já foi maior. Ainda existe esse acesso mais facilitado nos hotéis, que era o que acontecia até agora. Mas agora, a internet começou devagarinho a chegar a toda a população, como você acompanha a partir de agora. Navegar na internet, conectar-se à rede por meio de um celular, cenas tão corriqueiras em grandes cidades do mundo, mas que são a novidade do ano em Cuba. Por aqui, é preciso ter autorização do governo para se instalar um ponto de internet em casa ou no trabalho. Coisa para privilegiados, apenas 5% da população. Essa situação começou a mudar bem recentemente com a instalação de alguns pontos de acesso à internet. Esses pontos ficam espalhados pela cidade, não são muitos, e por isso, quando os cubanos encontram, eles aproveitam. Essa praça aqui, por exemplo, é um deles. A maioria desse pessoal aqui está conectada. E é assim, do jeito cubano, meio na base do improviso mesmo, no meio da rua, que agora a Cuba conversa com o mundo. E se a internet não vai até o computador? O computador vai até a internet. Elaine é estudante de física nuclear e leva o laptop para o meio da rua se precisa fazer pesquisas para a faculdade. Venho quase todos os dias. Nós, cubanos, nos acomodamos, sentamos no chão, um banco, qualquer lugar. Para acessar a internet, os cubanos compram cartões como este, que dão direito a uma hora de navegação e custam o equivalente a 2 dólares, em torno de 7 reais. E só conseguem usar nos pontos públicos onde há a conexão sem fio, que de vez em quando cai. Mas nem o preço, nem a qualidade, impediram que a internet se tornasse uma febre em Havana, e não só entre os mais jovens. Pela conexão sem fio, os cubanos ficaram mais perto de parentes e amigos que moram no exterior. Agora temos a possibilidade de nos comunicarmos quase que diariamente se tivermos um dinheirinho para pagar o cartão. A internet chega a Cuba com 20 anos de atraso por motivos mais políticos do que econômicos. Ver a população em contato com notícias do mundo todo e principalmente com cerca de 2 milhões de cubanos que vivem fora da ilha, é algo ameaçador para um regime de partido único que controla os meios de comunicação e que reprime manifestações de oposição. Hoje, um dos grupos mais atuantes nas denúncias contra o governo cubano são as Damas de Branco. Elas pedem a libertação de cerca de 100 presos políticos que afirmam existir no país. Acesse o militador Apresentamos ao regime castrista uma proposta de anistia a todos os presos políticos que cesse a violência e que haja liberdade a todo o povo cubano. Aqui não existe democracia, imprensa livre, liberdade de reunião ou de associação. A defesa das liberdades civis é um dos principais pontos de atrito entre cubanos e americanos que se acusam mutuamente. Logo após a reabertura da Embaixada dos Estados Unidos, o ministro das Relações Exteriores de Cuba se disse orgulhoso do modo como seu país assegura o exercício dos direitos humanos e criticou o vizinho na entrevista que deu com o secretário de Estado americano. É verdade que também temos preocupações em matéria de direitos humanos nos Estados Unidos. Cuba considera o princípio de salário igual para homens e mulheres. Se opõe à discriminação de gênero e racial, à brutalidade policial que produz mortes e nem mantém sob sua jurisdição um território onde se tortura e onde existem pessoas num limbo jurídico. Esforços para aproximar os governos americano e cubano existem desde a Revolução de 59. Entre os mais recentes estão as visitas à Cuba do ex-presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, em 2011, e do Papa Bento XVI, em 2012. A Igreja Católica, por sinal, teve participação importante na retomada das relações com o envolvimento de cardeais dos dois países. No ano passado, o Papa Francisco intermediou, junto aos presidentes Paráque Obama e Raul Castro, a libertação de prisioneiros de ambas as nações, uma condição para a reconciliação avançar. Na esfera diplomática, as negociações levaram 18 meses e envolveram pouquíssimos funcionários dos dois governos, com reuniões secretas, algumas delas realizadas num escritório do governo canadense em Ottawa. Culminaram com anúncios o simultâneo dos dois chefes de Estado em dezembro do ano passado de que as hostilidades haviam chegado ao fim. Desde a década de 60, a política americana era ignorar a existência do governo cubano, negar sua legitimidade. O que muda agora é que os Estados Unidos reconhecem que existe um governo cubano com o qual tem que negociar. Para o diplomata americano Wayne Smith, que durante três anos dirigiu a sessão de interesses dos Estados Unidos em Cuba, a decisão de reatar as relações demorou a ser tomada. Até 2014, os Estados Unidos eram o único país no hemisfério que não tinha relações diplomáticas e comerciais com Cuba. Éramos nós que fazíamos o papel de tolos, isolados, desatualizados, e não Cuba. Pesquisas de opinião pública nos dois países já revelavam o apoio da maioria dos cubanos e americanos à normalização das relações. E embora discursos e apertos de mão não cicatrizem todas as feridas abertas em meio século de atritos, os dois países encontraram agora um caminho civilizado para discutir suas diferenças. E Cuba esteve no noticiário do mundo todo nesta semana com a visita do Papa. O Papa Francisco, que é bastante popular na ilha, foi recebido com muita festa. Um líder religioso e uma das figuras mais influentes no cenário político internacional. Em Cuba, o Papa Francisco foi recebido por aqueles que queriam ouvir uma palavra de fé como essa aposentada que agradeceu a Deus pela visita do pontífice. Nós nos sentimos abençoados, disse ela. Mas Francisco também foi esperado por quem reconhece nele um dos principais articuladores da reaproximação entre os governos cubano e americano. Essa cubana que vive em Miami, por exemplo, falou da esperança de que as coisas melhorem para a população da ilha com mudanças reais que ainda não aconteceram. Pois Francisco não decepcionou ninguém. Logo ao desembarcar em Havana e ser recebido pelo presidente Raul Castro, o líder católico já mencionou a diplomacia entre Cuba e Estados Unidos. Há alguns meses temos assistido a um evento que nos enche de esperança, o processo de normalização das relações entre dois povos depois de anos de estranhamento. É um processo, é um sinal da vitória da cultura do encontro e do diálogo, discursou o Papa. O mundo precisa de reconciliação nesta atmosfera que atravessamos de uma terceira guerra mundial por etapas. que estamos vivendo. O presidente cubano agradeceu a Francisco pelo apoio dado ao diálogo com os americanos. É o primeiro passo para normalizar os laços entre dois países que têm problemas a resolver e injustiças a reparar. O embargo que provoca danos às famílias cubanas é cruel, imoral e ilegal. Ele precisa acabar. O território de Guantánamo usurpado dos cubanos precisa ser devolvido, disse o governante. Raul Castro destacou que o governo está atualizando o modelo socioeconômico de modo a construir, nas palavras dele, um socialismo sustentável, centrado no ser humano, na família e na livre, democrática e consciente participação da sociedade, especialmente os mais jovens. Liberdade e democracia não foi exatamente o que se viu quando três dissidentes do regime cubano tentaram se aproximar do Papa aos gritos de liberdade na Praça da Revolução. Todos foram detidos por agentes à paisana. De acordo com o fundador da Comissão Cubana de Direitos Humanos e Reconciliação Nacional Elizardo Sanches, pelo menos 50 dissidentes foram presos durante a estadia de Francisco em Cuba. Outros teriam sido ameaçados pela polícia e advertidos para que não saíssem de casa. Não foi sempre, aliás, que o governo cubano tolerou manifestações religiosas. A Revolução de 59 instituiu o Estado ateu e reprimiu tanto católicos como os praticantes da Santeria, um conjunto de crenças e cultos que combina religiões africanas e o catolicismo, seguida pela maioria da população. O veto às religiões caiu nos anos 90 e Francisco é o terceiro Papa a visitar a ilha nos últimos 17 anos. Ainda na parte política da viagem, o líder da Igreja Católica foi a casa do ex-presidente Fidel Castro. No encontro, que não estava na agenda, Francisco deu a Fidel livros sobre teologia e um CD e ganhou um exemplar do livro Fidel e a Religião escrito pelo brasileiro Frei Beto. Segundo a imprensa cubana, os dois conversaram sobre o compromisso com os pobres e a preservação da paz mundial. Mas o Papa também deixou mensagens pastorais às dezenas de milhares de cubanos que assistiram às missas celebradas por ele. Em Havana, com o altar posicionado diante da imagem do argentino Ernesto Che Guevara, compatriota de Francisco, o pontife se condenou à sedução do individualismo e pediu que os cristãos sirvam e protejam os mais vulneráveis. Amar ao próximo significa colocar nossos irmãos e irmãs no centro de tudo. Servir não é uma atitude ideológica. Não servimos ideias, servimos pessoas. Já que não se sirve a ideias, mas que se sirve a pessoas. Em Olguin, terceira maior cidade do país, o Papa afirmou que reconhece os sacrifícios e esforços da Igreja em Cuba, onde apenas 10% da população se declaram católicos, metade dos padres é estrangeira, faltam templos e os trabalhos sociais dependem de recursos enviados do exterior. Habitantes de Guantanamo presentes na missa pediram a intervenção de Francisco para que os Estados Unidos devolvam a base naval da região. Do alto da colina Loma de la Cruz, o líder católico abençoou a cidade e a população de Olguin. Um couro infantil saudou o Papa e ele elogiou a atuação das crianças. Meus parabéns, vocês cantam muito bem e não se esqueçam de orar por mim. Não se esqueçam de orar por mim. Com balões coloridos no céu, a cidade se despediu de Francisco. Em Santiago de Cuba, o Papa cumpriu a última etapa da visita de quatro dias. No santuário de Nossa Senhora da Caridade do Cobre, padroeira do país, Francisco depositou flores junto à imagem da Virgem. Depois, pediu pela reconciliação do povo cubano disperso pelo mundo todo. Palavras que ganham significado especial ditas horas antes de o Papa viajar para os Estados Unidos. Lá estão dois milhões de cubanos, muitos deles dissidentes. E o que pensam os cubanos que vivem por aqui? O documento Verdade reuniu três gerações de imigrantes em São Paulo para contar como eles se adaptaram ao Brasil e o que esperam do futuro da ilha e tudo ao som de clássicos da música cubana. desehen там. O caminya arruبي eno é o o Bom, a gente ouve muito falar da comunidade cubana em Miami, por exemplo, que é muito famosa pela sua posição política, pelos dissidentes que foram para lá, mas a gente tem poucas notícias da comunidade cubana que vive aqui no Brasil. E aí a gente resolveu juntar esse pessoal aqui para a gente conversar um pouquinho sobre como é que vivem os cubanos. Eu queria começar perguntando um pouquinho para cada um de vocês que vocês me dissessem há quanto tempo vocês estão no Brasil e o motivo que fez vir para cá. Eu cheguei aqui há 16 anos, no ano 99. Eu vim para cá num momento em que Cuba estava um pouco conturbada, essa história das pessoas virem do interior um pouco, e Havana estava um pouco bem saturada. Eu tinha oportunidade de, na primeira vez, viajar, então foi um horizonte novo que fez já mudar um pouco esse moleque que os músicos tendem a querer tocar. Eu cheguei em 1992 a trabalho também, que nem o Luís, e foi uma possibilidade que eu vi de poder ajudar a minha família. Foi uma época difícil, em 1990, porque a... Foi o fim da União Soviética. Exatamente, aí repercuteu, não? Repercuteu em Cuba isso muito, porque aí começou a escassear tudo, não? A gente comia um pãozinho por dia. Cuba é uma ilha. Então, essa ilha, a gente fica muito fechado ali. Eu fiquei até os 24 anos sem viajar. Eu já tinha uma irmã que morava aqui, veio fazer mestrado, e a gente sabia, veio para ficar mesmo. Você veio com uma autorização para vir, mas provavelmente com um prazo para voltar. Sim, com certeza. Um visto de 11 meses, e aí depois desses 11 meses você vira dissidente. Você não... Na época, hoje já é liberado, tudo bem, pode voltar e tal. Na época você ficava sem permissão para voltar em Cuba. Para voltar, é. É... dissidente mesmo, considera. Você ficou quanto tempo sem permissão para voltar? É... uns 10 anos, porque acho que faz uns 5 anos que já esse permisso... É, acho, uns 5 anos, né? É, teve uma espécie de amnistia, né? Então foram uns 10 anos. Mas eu nunca mais voltei mesmo. Não foi mais? Não. Ainda não. O ano que vem eu vou por causa dele, que fica curioso, pergunta, quer conhecer. Eu cheguei uns meses depois de Pepe, novembro de 92. Moreno Rio, um tempo, Rio Xanero, é Havana mesmo. O Carioca é um habanero. Eu não pensei ficar aqui. Eu pensei estar aqui tudo de passada e ir para Estados Unidos, que estão com meus irmãos lá, né? Mas fui pegando aquele chateinho brasileiro, aquelas coisas, jogo cintura pra cá e pra lá. Você saiu de Cuba agora, no ano passado. Por quê? O que te moveu a sair de Cuba? É, no meu caso foram diferentes fatores. Econômico em Cuba não está bem, não está melhor. Está menos pior que nos anos 90. Eu acho que está um pouco menos pior que nos anos 90, mas tem muita carência. Agora, eu acho, eu estive em Cuba há uma semana atrás, e eu vi mais carência social que carência econômica. Então as pessoas não têm o que falar, as pessoas, tipo, virou uma guerra entre cubanos, entendeu? Dentro de Cuba. Por a mesma coisa, que é sair do país, minha geração que queria era sair do país, minha geração não quer fazer, não quer construir nenhuma coisa em Cuba. Só quer sair e experimentar. Porque não vê futuro dentro. No meu caso foi isso, eu saí porque não via futuro. As coisas que eu queria fazer com a música, aprender outras linguagens, conhecer lugares como São Paulo, como Estados Unidos, como Europa, onde musicalmente, eu não conseguia fazer isso desde Cuba. E você foi autorizado a sair? Eu saí como turista. Agora o cubano consegue sair, teoricamente. na prática, você vê isso muito difícil, porque ninguém ganha um salário de mil dólares para pagar um passagem por Cuba Ellen. É impossível. Como é que foi? Em papel. Como é que você fez? Eu era músico, tipo, músico, esportista, conseguem ganhar um dinheiro guardando muito sacrificado, muito tempo. Eu tenho família nos Estados Unidos, elas me ajudaram. Mas meu plano é esse, chegar, ficar uns 5 anos no Brasil e ir para os Estados Unidos. Cuba é sempre um grande dilema. Os cubanos sempre amamos Cuba e odiamos. Nosso espírito crítico em relação a o que acontece, o que vai acontecer, é sempre uma espécie, uma balança. Estamos sempre nessa balança. O que esse momento de Cuba representa para quem vê de longe? Que mudanças se pode esperar ou que mudanças vocês esperam que aconteça no país? Ela tinha que ter acontecido, acredito, para os cubanos, há muito tempo. Então, acho que mesmo que aconteça, que não seja o que a gente espera que possa acontecer com a ilha, com os habitantes, com as pessoas, eu acho que é uma esperança de que alguma coisa pode acontecer. A sensação que eu tenho é que isso também, essa abertura econômica e até essa reaproximação com os Estados Unidos, faz parte também dessa capacidade de adaptação do próprio governo. Isso não me parece ser uma transição política. Isso me parece ser uma forma de viabilizar a economia para que a política continue como está. Em as universidades brasileiras estão vindo muitos cubanos, muitos cubanos que são filhos de la gente de poder em Cuba e estão em os países de Europa, tudo se está colocando, eles como fazendo uma maneira de que eles estão preparando-se. E isso é assim, por exemplo, outro tipo de cubano que não faz relações com nós. Eles estão... É uma nova classe que se está preparando e essa é a mesma classe de poder que está agora em Cuba, e que já eles se estão colocando já como que também vão estar no poder. As pessoas falam muito da abertura, mas se fala pouco de o que essa abertura pode trazer e o que se pode perder. Porque em 50 anos se pode criticar muito, mas também se pode elogiar algumas coisas. E o que vai chegar? O que é o que precisava o cubano? Eu acho que ela vai sobreviver a tudo isso, vai ser uma isla que vai continuar aí, vai ter coisas maravilhosas. Se eu definiria o que é o cubano, o que é o Cuba, eu definiria uma palavra, sonho. Todos têm um sonho, com o cubano. E você, para trabalhar lá na ilha, teve liberdade? Para fazer suas reportagens, foi bem recebido também? Augusto, a gente foi muito bem recebido, com todas as pessoas que nós tivemos contato, sejam os entrevistados, as pessoas na rua que nós procuramos para entrevistar, todo mundo tratou a gente muito bem, eles gostam muito dos brasileiros. Eles acompanham as nossas novelas, eles conhecem a nossa música, então isso facilitou muito. Em relação à questão da liberdade, não tivemos nenhuma restrição, mas existe um controle. Eu, por exemplo, eu trouxe aqui para você ver a carteirinha que era a credencial que a gente usava, ela é fornecida pelo Centro de Imprensa Internacional do governo cubano. Está aqui, trânsito. A gente tinha que usar isso no pescoço o tempo todo, para mostrar, para deixar claro que a gente estava autorizado pelo governo cubano a produzir aquela reportagem. E a gente forneceu para o governo cubano um formulário dizendo tudo que a gente iria fazer lá na ilha. Mesmo assim, quando a gente foi gravar, por exemplo, em Mariel, a gente foi abordado duas vezes. A gente foi abordado na estrada por um segurança, a gente parou para fazer umas imagens. E depois, na cidade, um funcionário da Câmara Municipal nos levou até o Partido Comunista, a sede local do Partido Comunista. Aí eu fui conversar com a encarregada de imprensa do Partido Comunista, que queria saber o que a gente estava fazendo ali em Mariel. Aí já teve um cuidado mais especial, né, Lourinho? Tem que explicar, tem que explicar, contar o que é a matéria, aquilo que a gente estava abordando. Mas aí correu tudo bem. Ela falou, ah, se é nessa linha, tudo bem, pode seguir em frente. E a gente seguiu sem ninguém mais incomodar. Exatamente, Mauro. Mariel é justamente onde fica o Porto, construído por uma empreiteira brasileira, uma obra financiada pelo BNDES. E o empréstimo passa por investigação do Ministério Público Federal, vale lembrar. Outra parceria polêmica entre cubanos e brasileiros é a do programa Mais Médicos, né, Mauroinho? A medicina, aliás, tem sido uma vitrine de Cuba para o mundo. A arte, o esporte e a ciência foram os passaportes dos cubanos para rodarem o mundo após a Revolução. Como só se viajava ao exterior com autorização, o governo permitia a saída de quem faria boa propaganda do país. E acertou particularmente na medicina. Cuba instituiu uma espécie de diplomacia médica. Em 1960, médicos cubanos já davam assistência a vítimas de um terremoto no Chile. Nas décadas de 70 e 80, atenderam países envolvidos em guerras como África do Sul, Argélia, Zaire, Congo e Gana. Atuaram no socorro às vítimas do tsunami no Sudeste Asiático, em 2004, no terremoto do Paquistão, em 2005 e do terremoto no Haiti, em 2010. Também atuam conjuntamente com instituições locais no combate à dengue, no Brasil, Argentina, Peru, Bolívia, Venezuela e Nicarágua. E a malária, em Angola, Gâmbia, Etiópia, Gana e Moçambique. Cuba também é o país que mantém o maior número de profissionais da saúde no combate à epidemia de ebola, na Libéria, Guiné e Serra Leoa. A ilha também recebe pacientes, como os quase 20 mil ucranianos, que chegaram a Cuba na década de 90, pouco depois do desastre nuclear de Chernobyl. Perto de Havana, o Hospital Tarará tratou, nos últimos 20 anos, desde problemas como queda de cabelo até casos graves de câncer. Já o Instituto de Medicina Tropical Pedro Cury, o IPK, é referência na pesquisa e tratamento para doenças como cólera, mal de chagas, dengue, esquistossomose, sífilis, malária, aides, meningite, poliomielite, hepatite B e pneumonia. Profissionais de outros países também vão ao IPK para aprender, como estes estudantes de 40 nacionalidades que participaram de um curso sobre dengue. Atualmente, mais de 50 mil médicos cubanos trabalham em 66 países. No Brasil, há 11.400 desses profissionais, que começaram a chegar em 2013 pelo programa Mais Médicos do Governo Federal. Alguns médicos cubanos que estão no Brasil mantêm contato aqui com o Instituto. E quando surgem casos mais difíceis, mais complexos, eles enviam informações e fotografias por e-mail, para cá, e discutem com os colegas possibilidades de tratamento para os pacientes brasileiros. O diretor do Instituto, Jorge Pérez, afirma que recebe boas avaliações sobre a atuação dos médicos no Brasil. O Brasil é uma potência. Nós não mandamos médicos aos centros de excelência do Brasil. Mandamos para onde as pessoas não têm cobertura e onde há poucos recursos. Nossos médicos são treinados para fazer diagnósticos, onde existam poucos recursos e para tratar infecções e enfermidades. Como parte do salário dos médicos cubanos que atuam no Brasil vai para o governo de Cuba, a oposição brasileira e o Ministério Público Federal questionam a legalidade do convênio entre os dois países. Outro negócio entre cubanos e brasileiros que provocou protestos foi a construção do Porto de Mariel, a cerca de 40 quilômetros de Havana. A empreiteira Odebrecht obteve financiamento do BNDES para executar a obra. Os empréstimos concedidos pelo BNDES à empreiteira para a construção do Porto de Mariel totalizaram 682 milhões de dólares, em condições bastante vantajosas, tanto de juros quanto de prazo de pagamento. Investimentos em Cuba são considerados de alto risco pelo mercado financeiro e, por isso, exigiriam taxas de juros mais altas. A construção do Porto, que se destina a navios de grande porte, foi considerada pelo presidente Raul Castro como a obra mais complexa realizada no país, que incluiu a abertura de rodovias. As primeiras operações do Porto aconteceram em janeiro do ano passado. No dia em que visitamos a região, não havia movimentação de navios, mas registramos caminhões transportando contêineres nas vias de acesso. O Porto foi projetado para atender a demanda de negócios que um eventual fim do embargo americano possa gerar, tanto que a região onde ele se localiza ganhou o status de Zona Especial de Desenvolvimento. No ano passado, o governo cubano editou uma lei que oferece uma série de isenções fiscais a grupos estrangeiros que queiram instalar empresas aqui no país. E aqui, na região do Porto de Mariel, as vantagens são ainda maiores. Aqui existe a possibilidade de grupos internacionais montarem empresas com capital 100% estrangeiro. Com ou sem embargo, porém, o setor que mais deve crescer em Cuba no curto prazo é o turismo. O país sempre atraiu estrangeiros. Atualmente, o Canadá lidera em número de visitantes. No ano passado, 1 milhão e 100 mil turistas canadenses estiveram em Cuba, seguidos pelos alemães, ingleses, italianos e franceses. Agora, Cuba aposta na queda das restrições de viagem para os turistas americanos. Em 2014, eles foram os sextos colocados com 91 mil viajantes. Mas esse número tende a crescer muito. A ilha tem boa estrutura de hotéis, pousadas, bares e restaurantes. Não faltam atrações nas cidades, sem falar no azul do Mar do Caribe. Mas é aquela atmosfera de volta ao passado o que mais atrai a curiosidade dos visitantes. Cuba recebe por ano cerca de 3 milhões de turistas. E logo depois da notícia da retomada das relações com os Estados Unidos, esse fluxo já aumentou em 15% e pode até dobrar nos próximos anos. Mas a pergunta que fica é que país esses turistas vão encontrar daqui para frente. A professora espanhola diz que espera que os cubanos mantenham a identidade. É muito agradável andar pelas ruas, encontrar música, gente contente. Espero que eles possam trabalhar muito e crescer, mas sem perder a essência. Esse casal europeu decidiu visitar Cuba agora porque seria a última chance de conhecer o país do jeito que está. Acho que em dois anos poderá haver cafeterias e turistas americanos como se fosse o Havaí, ele diz. E completa. Por um lado, é uma oportunidade para melhorar a vida das pessoas. Por outro lado, é um risco. Eu acho que eles têm que manter a essência realmente do povo cubano, que é essa cordialidade, apesar de todas as dificuldades. A Cuba que eu quero ver é que a maioria dos cubanos quer. É uma Cuba socialista, que mantém a todos os programas sociais, que se aperfeiçoa e se importa com os interesses de seu povo. Não é uma Cuba capitalista. Não espero ver 200 lanchonetes americanas espalhadas pela ilha. Tomara que isso não aconteça. Manter educação e serviços médicos gratuitos, os investimentos na cultura. A identidade do povo cubano não está à venda. Não há consenso sobre a profundidade das transformações políticas, econômicas e sociais pelas quais Cuba passará. É certo que elas já começaram e seguirão por muito tempo. Hoje, a cada pôr do sol, Cuba já está um pouquinho diferente do que era ao amanhecer. O documento Verdade fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. As reportagens que você assistiu aqui também estão no portal da Rede TV. Você fica agora com Leitura Dinâmica. Uma boa noite. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto